Olá, meus amores! Aqui quem fala é a professora Rosa Evânia, para mais uma aula de Geografia, essa aula do sexto ano, que é a nossa aula 18, que nos reserva coisas assim maravilhosas. Nós temos aqui a nossa colega Cris, né, fazendo todo esse trabalho legal para os alunos. E, de qualquer forma, me autodescrevendo, eu sou negra, tenho os cabelos negros, estou trazendo uma blusa azul, estampadinha de branco, um jaleco branco. Atrás tem a logomarca da Prefeitura de Pedro de Santana, da Secretaria de Educação. E, como eu falei, vamos hoje ter mais uma aula de Geografia, com essa imagem maravilhosa, que já vai trazendo essa sensação de relaxamento, essa sensação de paz, justamente tudo que você precisa acalmar muito para poder trazer esses conhecimentos aí para ela. Então, hoje nós vamos falar sobre hidrografia, vamos falar sobre os rios, sobre essa superfície líquida do território brasileiro. Então, na aula de hoje, primeiro nós vamos começar falando sobre o que é hidrografia, para a gente entender que hídro vem de água, estudo das águas, então bora lá. É o conjunto de recursos hídricos do território brasileiro. O que são esses recursos hídricos? As bacias hidrográficas, o Oceano Atlântico, os rios, os lagos, lagoas, arquipélagos, golfos, baías, cataratas, usinas hidrelétricas, barragens, igarapés, né? Tudo que você tiver relacionado à água, a gente estuda nessa ciência chamada hidrografia. Então, todo esse conjunto. E nós vamos falar especificamente da hidrografia do território brasileiro. Bom, antes da gente começar, o carro-chefe, bora dizer assim, do território brasileiro, são os rios, a gente tem muitos rios no nosso território. Bora entender as partes de um rio. O rio tem a nascente, como o próprio nome já está dizendo ali, que é onde ele nasce, que é normalmente numa área bem mais alta, né? E aí ele vai lá seguindo esse espacinho que a gente chama de leito, né? Ou curso do rio. E ele é alimentado pelos afluentes. E esses afluentes têm outras ramificações, no caso aqui seria o afluente. E esses aqui, os subafluentes. Os subafluentes são aqueles que alimentam os afluentes. E os afluentes alimentam os rios. E aí ele vai ao longo do seu leito e ele desemboca lá no mar. E aí ele tem duas formas de chegar nesse mar. Ou ele chega em forma de estuário, que é o que a gente está observando aqui, né? Que é uma saída só. Ou ele chega em forma de delta. Aqui são ramificações, né? Várias saídas, vários campos. Às vezes ele pode ter também uma saída em estuário, uma saída de delta no mesmo rio. E aí, consequentemente, você atribui essas duas características. Então você pode observar que ele tem a nascente. E nesse trajeto da nascente até a pós, né? Que é essa parte final do rio. Ele vai recebendo água, né? Desses subafluentes aí. E essas águas, elas podem vir das chuvas, no caso da maioria dos rios, né? Das chuvas, o derretimento das geleiras, do nival, né? Que é do nível da água e tal. Mas de qualquer forma, no território brasileiro, a gente especificamente recebe esses afluentes. E os subafluentes, eles deságuam no rio principal. E esse rio principal deságua no mar. Tá assim, assim, nascente, leito, afluentes, subafluentes e os dois tipos de desembocadura, né? Dois tipos de pós. O estuário ou delta. Pronto? Passinho, já foi, ficou lá. Mas aí a gente olha o território brasileiro. A gente sabe que, falando em território brasileiro, a gente tem muita área de planalto. A gente tem muita área de chuva, né? Com floresta, tudo que a gente já estudou. Então, tem toda uma formação de rios aí. E a gente acaba tendo um percentual, né? De 12% da água doce do planeta que a gente tem aqui. E a gente divide isso aí, né? Nessas 12 bacias hidrográficas. A gente tem especificamente seis bacias secundárias. E as outras, todas as bacias principais. O que que diferencia, né, uma bacia secundária de uma bacia, né, principal? A bacia principal, eu tenho um rio principal, onde todos os subafluentes e afluentes despejam nesse rio. E aí ele vai lá em direção ao mar. Nas bacias secundárias, eu não tenho um rio principal. Eu tenho várias pequenas bacias que compõem ali aquela região, aquela área, né, da bacia. Então, só pra gente entender, né, aqui eu separei as bacias principais. Estão destacadas a Amazônica, né, a Parnaíba, São Francisco, Paraguai, Paraná, Uruguai e Tocantins, Araguaia. Essas são as bacias principais. E as bacias secundárias, né, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Então, nós temos aqui essas bacias e elas ficam, né, quase que praticamente seguindo o alinhamento das serras que a gente tem aqui nessa região, né? Que a gente já viu em relevo. Então, bora um pouco, né, falar sobre a bacia hidrográfica da Amazônia. Como eu falei pra vocês, ficou facinho porque normalmente as bacias hidrográficas principais, o nome delas leva o nome do rio principal. Então, eu tenho aqui como rio principal, o rio Amazonas, né, por isso bacia, né, Amazônica. Ela é constituída pela maior rede hidrográfica do globo terrestre. Ocupa uma área da ordem de 6,1 milhões de quilômetros quadrados, desde sua nascente nos Andes peruanos até após o oceano Atlântico, na região norte do Brasil. O rio Amazonas, ele, durante algum tempo, ele foi considerado como o segundo maior rio do rio. Mas aí, depois, né, com a advertência da tecnologia, com o estudo através das imagens de satélites, o rio Amazonas, ele ficou, né, assumiu a posição de primeiro lugar. E ele, né, hoje é tido como o maior rio do mundo em extensão, ou seja, no tamanho. E também é tido como o maior rio do mundo em volume de água. Então, ele é extremamente caudaloso, esse rio. Ele é um rio, né, perene, ou seja, aquele rio que não vai secar, né, durante o ano, vai ter água o ano todo. Ele tem uma série de afluentes e, consequentemente, está sempre alimentando, né, a capilaridade desse rio aí. Outra bacia também importante pra gente, né, principalmente a gente aqui do Nordeste, é a Parnaíba. Ela é considerada a segunda, né, bacia mais importante do território nordestino. E ele tem, assim, essa característica, até porque, né, a gente está aqui numa área, né, no caso desse aqui, né, já passando para o meio norte. Mas a gente está numa área em que a gente, né, tem característica de clima seco. Então, as duas bacias que predominam aí é a do rio São Francisco e a do rio Parnaíba, né, que é a nossa segunda maior bacia. E a região hidrográfica do São Francisco abrange 1521 milhões em sete unidades federativas. A gente tem a usina de Três Marias, Queimado, Sobradinho, Itaparica, Complexo, Paulo Afonso e Xingol. Ele é considerado, né, o rio de integração nacional. São vários estados que eles integram, né. E aí ele vai passando. E a gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, no Paredão de Zagaia, né. E aí ele vai todo esse processo até desaguar aqui no Oceano Atlântico, né, na região nordeste. Então, ele tem a importância, pelo fato, né, de ser já esse rio de integração, né, entre esses vários estados brasileiros. Ele abrange 500, né, ele passa, né, por 521 municípios, né, nesses sete estados, né, que ele vai passando aí. E ele tem também essa importância econômica que é a geração, né, de energia elétrica. Por conta dessas usinas que a gente tem aí, essas usinas hidrelétricas. E é um rio que não só, digamos assim, na importância econômica, mas tem importância mística também, né, essa parte religiosa, essa parte de identidade, né, do povo nordestino. A gente vê aí do Rio São Francisco. Isso tem toda uma característica cultural, né, das embarcações com as carrancas, tudo realmente traz muita coisa do nosso, né, da nossa identidade. Bom, o outro é o Paraguai, né, o Rio Paraguai nasce no Brasil e a região hidrográfica abrange uma área de um milhão de quilômetros quadrados, sendo 33%, né, do Brasil, e o restante na Argentina, Bolívia e Paraguai. Diga-se de passagem, esse Rio Paraguai, né, ele tem, apesar de se chamar Paraguai, como vocês perceberam, ele nasce no território brasileiro e ele tem essa característica de ser uma grande, digamos assim, uma grande bacia pelo fato dele estar no coração, né, econômico, ele está numa área de bastante desenvolvimento e, consequentemente, essa atividade aí do Rio, ela passa a ter um fator preponderante até de união, né, entre esses países, Argentina, Bolívia, né, e o Paraguai. Então, são esses quatro cantinhos aí que o Rio Paraguai vai acabar se juntando. Então, então, a nível de importância histórica, desde o processo lá, né, da expansão do território brasileiro, ele teve essa importância aí pelo fato dele ligar, né, vários países ao território brasileiro. A região, né, hidrográfica do Paraná, que é isso aqui, né, com 32,1% da população, ou seja, esse rio aqui, ele vai abastecer 32,1% da população nacional. Então, pense na importância que esse rio tem, né, com relação ao abastecimento de água, a geração, né, de energia e tudo. Então, o maior desenvolvimento econômico é a maior demanda por recursos hídricos do país, porque ele está justamente nessa região, como eu falei pra vocês, né, nessa parte, pega um bom pedaço da região sudeste, um pedaço da região sul, e não ele tem, está dentro desse coração econômico, que é, né, esse eixo, né, da região sudeste e sul do nosso país, e acaba tendo também essa importância de abastecer essa cidade aí, com as indústrias, com todas as atividades que ela possui. A hidrografia do Uruguai, né, no caso, a bacia hidrográfica do Uruguai, essa marronzinha aqui, né, tem grande importância devido às atividades agroindustriais, principalmente, né, no plantio da soja, né, que, né, que acomode pra gente aqui. Essas atividades agroindustriais, pelo potencial, né, hidrelétrico, e também essa questão, se é potencial hidrelétrico, você já sabe, geração de energia, e todo local que tem geração de energia traz um certo desenvolvimento, né, pra aquele espaço ali. Então, a gente tá numa área aqui, né, de agricultura, e tem também uma área, né, em que tem essa geração de energia. A outra bacia, né, a Tocantins, Araguaia, você tá vendo aqui que são, né, dois rios, ela apresenta grande potencialidade para a agricultura irrigada, especialmente para o cultivo, né, de frutíferas, de arroz e outros grãos com milho. Então, a gente é avantajado, né, no território brasileiro, com essa grande quantidade de rios, e rios na sua maioria perentes, ou seja, aqueles que não secam, né, durante o ano, e que a gente tem, né, toda essa importância da geração de energia elétrica. Embora a gente não tenha uma distribuição muito, digamos assim, igual, mas ainda assim, esse é um potencial que a gente não pode, né, desprezar no nosso território, né. Então, vamos lá. Eu quis chamar a atenção, né, da bacia biográfica, né, de Feira de Santana, né, da ideografia de Feira de Santana, que a gente tem, né, como rio principal, né, o rio Jacuípe, mas, de qualquer forma, dentro, né, do nosso município, aqui da nossa cidade, a gente tem isso aqui, né. Nasce ou passam por Feira de Santana, né, os rios Pojuca, o rio Subaé, o rio Jacuípe, né, maior de todos, e é o que a gente mais tem referência também, né, agulhados no distrito de Poaçu, Cavaco, cuja nascente está em Anguera, né, mais o do Peixe e Tocos, né, ambos no distrito de Jaguara, todos eles compõem a bacia hidrográfica do Paraguaçu e do Recôncavo Norte. Então, nós temos também, né, a nossa importância aqui, a nossa contribuição, né, nessa bacia, nas bacias hidrográficas, a gente tem os nossos rios, né, embora eles estejam, infelizmente, né, degradados, por conta da atividade urbana, né, das atividades econômicas do espaço urbano, que não tem um trato direito com esses esgotos e parte deles, infelizmente, né, estão historicamente sendo jogados aí, né, nos rios. Mas, bora ver, lembra que eu estava falando pra vocês que a gente tem muita água, verdade, você já dica, né, o fato da gente ter muita água, aqui tem um conceito, né, logo aí pra vocês, né, de bacias hidrográficas, que são um conjunto de terras em que o escoamento das águas das chuvas, que acontece por meio de riachos, os córregos, chega a um único ponto, né, no caso do território brasileiro, a gente tem, né, as nossas bacias, elas são exorricas, ou seja, todos os rios, né, mesmo os subafluentes, os afluentes, no principal, eles vão tudo parar no rio principal, e esse rio principal, ele vai parar no oceano. Então, a gente tem aquela função de que todos são drenados para o mesmo lugar, e esse lugar segue seu leite, seu curso até o mar. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, se a gente for analisar, né, lembra que eu falei que a gente tem, né, 12%, né, de aqui, ó, tá vendo? A gente contabiliza cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Tudo, aquele 100% da água doce do planeta, o Brasil, ele fica com 12%. E isso, pra gente, é uma vantagem, porque ela está ali prontinha pra poder ser usada. Ela não tá congelada, né, em algum lugar. Ela tá prontinha ali pra ser usada, seja ela, né, na parte, né, superficial ou, né, subterrânea, ela tá prontinha pra ser usada. Então, bora lá entender isso. Como é que tá essa distribuição? Mesmo eu tendo esses 12%, ele tá tudo no mesmo lugar? Não. Eu percebo de cara, né, que a concentração dos recursos, que é essa fileirinha aqui, eu tenho a concentração dos recursos hídricos no país, a maior concentração, eu tenho aonde? Na região norte. E isso aí a gente já até entendeu porque é justamente por conta do arquífero, por conta das árvores que estão lá, que acabam permitindo o processo de infiltração, por conta que não é uma região ainda muito urbanizada. Então, o solo também permite esse processo de infiltração, esse processo de escoamento. e aí, consequentemente, vão, né, deixar esses rios bem mais abastecidos e aí, consequentemente, 68% dessa água tá lá na região norte. Mas quem é que vai gastar essa água, né, que é a densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado? É apenas 4,12. Então, quase ninguém tá lá também pra gastar esse potencial enorme que a gente tem de água. Em contrapartida, a gente tem aqui 6% apenas desses recursos hídricos na região sudeste, mas eu tenho 86,92% de habitantes, ou seja, 82, 86,92 habitantes por quilômetro quadrado, pra gastar apenas esses 6% aí. Então, a gente já tá vendo que eu tenho muita gente e a quantidade... É muita água ainda, tá, gente? Você não vai entender que é pouca água, já que a gente tem, né, esse tanto todo aqui. Mas, em compensação, a gente percebe que há uma disparidade, né? Um canto eu tenho mais água e menos gente pra gastar. No outro, eu tenho menos água e mais gente pra gastar. O que é que eu preciso ter aqui? Uma gestão mais equilibrada dos recursos hídricos pra não faltar pra ninguém, né? E até porque essa região aqui também é a região mais industrializada que a gente tem. E aí, eu percebo que eu só tenho essa quantidade, essa concentração enorme somente na região norte. A outra, a segunda maior, é a região centro-oeste, mas eu também não tenho uma quantidade de gente assim, né? Assim, muito grande pra poder gastar. E aí, a região nordeste, infelizmente, né, com a menor taxa de concentração dessa, a gente tem também uma população considerável e a gente sabe que mesmo tendo esses 3%, eles ainda não estão distribuídinho, igualitário no espaço. Tem um canto que tem mais nesse espaço e tem um canto que não tem quase nada, que são nas áreas mais semiáridas, né? Que são as áreas mais secas. E aí, consequentemente, eu tenho 34,15% de habitantes por quilômetro, ou, por cento não, desculpa, 34,15 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, então, eu tenho uma quantidade boa de pessoas, mas não tenho uma quantidade boa de água. por isso, a gente enfrenta alguns problemas relacionados à seca. Então, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, que foi o que a gente falou no instante, né, que contabiliza cerca de 12% do total da água doce do planeta. E o regime de abastecimento é pluvial e nival. O que é isso? A gente leva em consideração, né, o nível da água infiltrada e o pluvial das chuvas, né? Então, na realidade, a gente precisa que tenha chuva para abastecer esses rios. A gente está percebendo agora que com as queimadas diminuiu o número dos rios voadores e que na região centro-oeste, na região sudeste, os rios, eles estão com o nível bastante baixo. Então, a gente precisa manter esse ambiente equilibrado para que essas chuvas venham, que é o principal, né, o abastecimento principal é através das chuvas, são através das chuvas e aí, consequentemente, quando a gente tira, né, diminui esse número de chuvas, diminui também o volume de água dos rios e o predomínio é de pós-gestuário, ou seja, aquele que vai direto logo de uma vez para o oceano e não o ideal que divide, né, que ramifica como a gente já viu anteriormente. Então, quais são essas características gerais? vocês já perceberam que no território brasileiro a gente possui muitos rios, rios e rios e rios, rios de planícias, rios de planaltos, a maioria, né, são rios de planaltos, e aí a gente percebe que além desses rios, a gente tem outra formação, que são as formações de lagoas. Nós temos duas lagoas importantes, que é, no caso, a Lagoa dos Patos, todas as duas ficam, né, no Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos, olha aqui a localização dela, e a Lagoa Mirim, né, essa Lagoa Mirim aí que vocês estão observando, ela automaticamente também fica na região, na região sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Em sua maioria, os rios são perenes, o que é que são rios perenes? São aqueles rios que não secam, né, eles têm água o ano todo, pode ter o volume reduzido, até um processo de assoreamento, né, nesse, né, porque a degradação ambiental é visível, mas, de qualquer forma, tem água. A não ser, no caso, né, do Nordeste, que a maioria dos rios são intermitentes. O que que é isso? Chove num determinado pedaço do rio, no outro não chove, às vezes fica um tempão sem chover, né, na nascente desse rio, ou nos afluentes desses rios, e aí tem o comprometimento da quantidade de água ali, e aí ele fica um período, né, que baixa bastante o volume, e tem períodos que ele fica com o volume, né, regularizado. São rios de planaltos, mais uma vez, né, ou seja, daqui, né, que nascem de áreas um pouco mais elevadas, e a drenagem exorreica, como eu falei pra vocês, que é exatamente, né, essa aqui que eu tô mostrando, né, quando você tem os diversos afluentes que eles correm para um único rio, tá certo? Então eu tenho todos os afluentes indo para um único rio, a gente chama isso de exorreica, né, então, de qualquer forma, essas são as características gerais, né, do processo de hidrografia. Outro importante recurso hídrico que a gente tem são os aquíferos. Durante muito tempo, se achava que o maior aquífero que tinha no território brasileiro era o aquífero de Guarani, mas realizando estudos de vazão de água, né, de tudo, percebeu-se que o aquífero de halteres do chão é o maior que tem, né, atualmente no nosso, no nosso país, então são dois aquíferos de importância, pesquisadores dizem que ele poderia abastecer, né, o Brasil e alguns outros países durante vários anos, aí, né, inferiria a quantidade de água que tem aí. Então, extensão superficial, extensão superficial do halteres do chão é menor, ou seja, né, a gente olha ele, a gente acha que ele é menor, mas ele realmente é menor, né, que o aquífero do Guarani, mas tem maior volume de água, ou seja, a quantidade de água que eles têm aqui acumulado, né, no subsolo, é muito maior do que o que a gente tem no aquífero do Guarani, né. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros, né, quadrados do aquífero do halteres do chão, né, e a capacidade do aquífero do Guarani gira em torno de 45 mil, né, quilômetros, assim, gente, desculpa, aqui não é quadrado, é cúbico, viu, de quilômetros quadrados, cúbicos, deixa pra eu repetir pra ficar mais clarinho, a capacidade do aquífero do Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros cúbicos, né, porque a área ela não é, né, quadrada, ela é água, né, a gente mede de forma diferente. Então, de qualquer forma, mesmo tendo uma extensão maior, mas a quantidade de volume de água dele, você percebeu, é quase a metade, né, do que a gente pode encontrar em halteres do chão. Então, são dois recursos importantíssimos de água potável, sem precisar ter nenhum tratamento pra você, né, poder consumir aí. É só a gente manter também, né, as saídas, né, de água desses aquíferos, com uma proteção ambiental boa pra não contaminar, né. Então, no caso do aquífero do Guarani, sua grande extensão superficial capaça as fronteiras brasileiras, como vocês estão percebendo aqui, né, que ele pega uma parte do Uruguai, uma parte do Argentina, uma parte do Paraguai, chegando a outros países. A gestão do aquífero ao pé do chão será facilitada porque é exclusivamente nacional, ou seja, eu não saio do território brasileiro, né, eu fico aqui ainda, né, na mesma região que a região norte, então a gestão do aquífero ao pé do chão será facilitada porque é exclusivamente nacional e da Amazônia, pertencendo aos estados do Pará, Amazonas e Amapá, ou seja, na nossa região norte. Então, nós temos dois importantes aquíferos que a gente precisa mesmo, né, pra que não tenha a gente passando necessidade de água como a gente tem em várias regiões, em vários cantos, principalmente na região nordeste, a gente precisa de políticas públicas, né, sustentáveis que leve, né, essa água, né, que seja feita, né, canalização dessa água para as regiões em que não tem esse recurso. E, por fim, né, só a gente falando da importância da bacia, a gente pega essa bacia, né, que é composta pelo Rio Paraguai, pelo Rio Paraná e o Rio Uruguai, eu tenho a bacia do Paraguai, lembra que eu falei pra vocês que nascem no território brasileiro, mas que pega em outros países, eu tenho a bacia do Rio Paraguai, eu tenho a bacia do Rio Paraná, e eu tenho a bacia do Rio Uruguai, todos eles, ó, tá vendo aqui? Ó, a drenagem azul reica, né, eles vão juntar tudinho em um único rio que aí a gente vai formar a bacia do Prata, né, ou bacia platina, como a gente está acostumado, né, a ver aí na literatura. E vai assumir essa importante, digamos assim, bacia, que vai dar uma característica importante economicamente para esse espaço aí, além da integração. E ela também, como eu falei, né, ela tem essa questão histórica que ajudou a ter o escoamento dessa região, né, para a metrópole, que no caso, Portugal na época. Então, desde lá, já tem essa importância e pega essas três bacias que já são grandes, né, no território brasileiro, que quando elas se juntam formam uma mega bacia para, né, ter esse escoamento de mercadorias, transporte pessoas, tudo direitinho. Bom, até agora a gente falou, né, das bacias, a gente falou da quantidade de água, da importância que a gente tem, né, de ter esses recursos hídricos, de manter esses recursos hídricos, mas, infelizmente, o processo de urbanização, crescimento acelerado e desordenado, né, das cidades, esse, essa falta de saneamento básico, né, que são esgotos, né, o tratamento de água, de tudo, infelizmente, tem comprometido, né, a qualidade da água dos nossos rios. Nós temos muitos rios, mas também muitos deles degradados pela ação humana. E a gente tem algumas atividades que são comuns, que são corriqueiras, mas que acabam prejudicando os nossos recursos hídricos. E, dentre elas, eu destaquei três. A questão da gente construir o córrego em si, ela até ajuda o ser humano. Por quê? Porque quando vem as chuvas, as enchentes, tudo, ele tem um local de escoamento rápido dessa água, não gerando aquelas perdas, né, humanas, não gerando perdas econômicas, né, de vidas humanas e nem da, digamos assim, dos bens, das pessoas. Mas, em compensação, essa água que deveria infiltrar, ela vai embora rapidamente, porque a ideia do córrego é escoar rapidamente para não gerar as enchentes. E aí, essa capilaridade que o solo teria, ela diminui sensivelmente, porque não dá tempo manter o processo de infiltração no solo, porque rapidamente ele é escoado, né, através dos córregos. outra coisa que durante muito tempo o Brasil não investiu, né, nessa questão de saneamento básico, então, tudo era canalizado, um pouquinho de coisa que era canalizado não era para estação de tratamento, era para ser jogado, né, nos rios. Mas aí, o que que aconteceu? O aumento da população, né, nas cidades, fez com que também esses esgotos aumentassem volume, né, de produtos poluentes, contaminados, que estavam sendo jogados, sem nenhum tipo de tratamento nos rios. Quem assistiu o jornal esses dias aí, percebeu que o rio Tietê estava com espuma extremamente densa, né, de um tipo lá de produto químico, que acabou matando muitos peixes, gerou um odor, e ainda teve essa contaminação da água. Então, não são só os esgotos residenciais que estão indo parar na maioria dos nossos rios, também são os esgotos industriais, com resíduos químicos, né, às vezes até metais pesados, contaminando todo esse rio, acabando, né, com a fauna, né, dos rios, principalmente das populações que vivem, né, da pesca, e sem falar que contamina a água, que boa parte dessas populações ribeirinhas também vão consumir, e que é a nossa fonte principal de água, né, que a gente retira dos rios para poder chegar até as nossas casas. Outra coisa, né, que também é ação humana, e que acaba prejudicando o processo, né, de infiltração dessa água para manter, né, funcionando, que eu lembro que a gente falou também que era nival, né, a gente pega esse lençol preático, as águas que infiltraram, também para abastecer, né, os nossos rios, aí eu acabo impermeabilizando o solo, né, com as pavimentações, os calçamentos, né, os pisos, aquelas coisas todas que eu coloco, e aí, por que será que isso é um problema? porque a água chega aqui, ela também escorre mais rápido, e ela acaba, né, infelizmente, não infiltrando a quantidade que deveria infiltrar, e nas cidades, cada vez mais, o espaço, ele está sendo impermeabilizado, está sendo ali, é, colocado asfalto, colocado, né, pisos, e, consequentemente, a quantidade de água, ela não é suficiente, então, reduz muito a água que vai infiltrar nesse solo para manter o clima equilibrado, viu? Bom, esse é o assunto da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, né, tenham curtido a aula assim como eu curti, e um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto